Olá pessoal, eu sou a Giovana Pretti, eu sou nutricionista e hoje eu vim contar uma novidade para vocês. Mas primeiro eu gostaria de apresentar a nossa coenzima Q10, desenvolvida com um biquinona de alta biodisponibilidade, o que traz uma maior absorção. Ainda é enriquecida com alfatocoferol, que é a vitamina E, e com zincoquelato. Os seus benefícios vão desde contribuir para o fornecimento de energia mitocondrial, o que traz mais energia e diminui a fadiga e o cansaço, e ainda auxilia a prevenir doenças do coração. E a super novidade é que nós relançamos a nossa coenzima Q10, agora com o dobro da concentração. Ela conta com 200mg de coenzima em somente duas cápsulas, e o melhor, com o mesmo preço para você. Aproveite e se tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente te ajuda.